Maria Maria O teu nome principia Na palma da minha mão E cabe bem direitinho Dentro do meu coração Maria Maria De olhos claros cor do dia Como os de nosso Senhor Eu por vê-los tão de perto Fiquei ceguinho de amor Maria No dia minha querida Em que juntinhos na vida Nós dois nos quisermos bem A noite em nosso cantinho Hei de chamar-te baixinho Não as te ouviu mais ninguém Maria Maria Era o nome que eu dizia Quando aprendi a falar Da avózinha coitadinha Eu não canso de chorar Maria Maria E quando eu morar contigo Tu has de ver Que perigo Que isso vai ser Ai meu Deus Vai nascer todos os dias Uma porção de Marias De olhinhos da cor dos teus Maria 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 Maria